Eu, sem nem entender como foi Que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois E se eu pedir, se eu pedir pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda, sem vende, lalá Faz bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com a postura do pai Tão louca, linda, sem vende, lalá Faz bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E acabar com a postura do pai Se eu pedir pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda, sem vende, lalá Faz bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E acabar com a postura do pai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau